Muitos vão orar e querem encontrar alguém Que garanta o máximo a paz nos corações Não há o que temer Embora o medo exista em nós Mas a fé nos faz mover montanhas com poder Pode um milagre enfim acontecer Quando você acreditar A esperança em ti Ninguém jamais irá matar Depende só Se tu quiseres crer O medo acabou Pois ele achia sempre Mano eu tentei ajudar a mulher Eu ajudei os dois vacilão Se liga Ela desmaiou O otário Como por que? Você ouviu ela? Por que ela não frio? Como o seu bagulho? Porque A água do vacilão É E o cara Ficou forte Veio Olha Tem criança dentro do carro Mas não era nem esse otário Era nem esse daqui O bagulho O bagulho Congela O bagulho Sai da frente Não Tá filmando? Fila porra Mano o bagulho tá na minha mente até agora É Obrigado. Se tu quiseres crer, se tu quiseres, basta somente crer. Crer, crer.